Eu vou abrir meu Face, vou adicionar a dela só Vou ligar você mesmo Quando eu deparei com você Fiquei suado só por te ver Parece que sou uma ladeira Estava quente, com o olhar Sentada numa mesa de bar E ainda é a sexta-feira Quero ao menos um caponel Adoro um lixo de peito Pra passar a noite inteira Sabe, sou do interior Quero te banhar de amor Quem me deseja de bobeira Teu corpo cheia, flutuou Pois via de dentro Em noite de lua cheia Como é que lembra você Na noite eu quero te ver Dezinha linda parceira Quero ao menos um caponel Adoro um lixo de pé Pra passar a noite inteira Sabe, sou do interior Quero te banhar de amor Nem que seja de bobeira Nem que seja de bobeira Sabe, sou do interior Quero te banhar de amor Nem que seja de bobeira 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 Quero ao menos um caponel Adoro um lixo de pé Adoro um lixo de pé Adoro um lixo de pé Pra passar a noite inteira Sabe, sou do interior Quero te banhar de amor Nem que seja de bobeira 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 Nem que seja de bobeira